Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou o hino bravo DJ Brilhinho, DJ Eu te botar pra barulho Eu te botar pra barulho, mulher Eu te botar pra barulho Eu te botar pra barulho, mulher Eu vou machucar só um pouquinho A voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de mim Tu ficou pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência Eu te botar pra barulho Eu te botar pra barulho, mulher 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 Eu, 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 eu Eu vou machucar só um pouquinho A voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência No cacete No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência No cacete Tom, 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 safadinha Tom, 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 safadinha Tom, 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 safadinha Que dá uma safadinha Gai na ponta e desliza Trinada na pontaria Não joga, não joga o teu bumbu Não joga, não joga o teu bumbu Não joga, não joga o teu bumbu Um, 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 um Eu vou machucar só um pouquinho, papai só se focarim, só pra tu lembrar de mim Tu pico, pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é a existência Nunca seja, só uma safadinha, pé na ponta e deslizadrina, tá na putaria, tom, tom, safadinha Na guerra de mil, elas falam, se eu te botar faz barulho Eu vou machucar só um pouquinho, papai só se focarim, só pra tu lembrar de mim Tu pico, pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é a existência No cacete, pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é a existência No cacete, tom, tom, safadinha, tom, tom, safadinha Tom, 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 safadinha, então toma safadinha, pé na ponta e deslizadrina, tá na putaria Tão joga, tão joga, o teu bumbu, bumbu, bumbu lavada Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Bruna em PZS É o RN original